Fala aí galera, bem-vindos ao Gamer Coffee Break, bem-vindos a mais um vídeo, já tem um bom tempo que eu não trago um vídeo assim, vlog, mostrando a minha cara, minha bela cara e conversando com vocês com a câmera. Normalmente eu trago as gameplays, mas hoje eu tô aqui pra trazer um vídeo diferente porque realmente é uma grande novidade, é um notebook que tá aqui, a minha nova aquisição, um notebook da Samsung e esse aqui é o meu, sei lá na verdade, é o meu grande companheiro de viagens, então essa é uma novidade que eu quero trazer pra vocês em breve, mas por enquanto fica essa curiosidade, em breve eu vou viajar com esse notebook aqui e ele vai me acompanhar bastante. Então é o ActiveBook 2 da Samsung que tem um grande desempenho. Pera aí, vamos subir. Brancão cara, olha aí que beleza, só pra vocês terem uma noção aqui como que é a parte de cima. Black Piano da Samsung, eu vou colocar a minha senha aqui pra acessar, não será a prioridade de jogar, mas ele tem um desempenho bem legal. Então, ele me possibilita jogar, tudo bem, mas também eu posso trabalhar com ele, que é a parte principal, na verdade, estou eu, é ok. Eu uso mais pra trabalhar do que pra jogar, tá, então esse vai ser o meu objetivo nesse notebook. Cara, ele tem 8GB de memória RAM, tem um HD de 1TB, olha só as teclinhas, que bacana, meu, muito confortável esse notebook. Lembrando, então o que mais, 1TB, ele tem uma placa de vídeo já de 4.000, acho que alguma coisa de 4.000, da ATI, eu acho que é isso. Ah, o que mais? A tela dele é bem legal, porque a tela é maior, ela é mais de 14, ela é de 15.5, uma tela bem grande, cara, eu gostei bastante disso. E, bom, no mais é isso, cara, a gente tem a placa de vídeo, tem a memória de 8GB, HD de 1TB, processador, é claro, importante, é 1.5, e no mais é isso. Então, cara, tá aí, olha só, esse notebook, ATI, é a TV Book, na verdade, TV Book 2, da Samsung, será o meu companheiro nas viagens que virão em breve. Eu vou trazer pro canal tudo isso, tudo que for acontecendo, então em breve eu trago pra vocês realmente qual é essa novidade, tá bom? Um abraço, até o próximo Gamer Coffee Break, nos vemos no próximo vídeo, no próximo gameplay. Até mais! Tchau, tchau!